Bem-vindos ao céu. Boa noite a todos que estão ligados aqui na TV River Plate Boca Juniors. Os capitões estão se posicionando, os jogadores também. 3 contra 3. Aleatorinho, Sapozão, Josepinho. E no Nacional Brasileiro? E agora sim, né? Agora sim tá de boa. Aqui na Arena Pernambuco. River Plate Boca Juniors. E aí E aí E aí E aí Peraí, vamos botar o hino aqui na arte canal, que é uma guiuba. Peraí, vamos botar o hino. 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 Começa o jogo. Peraí, vamos botar o hino. Peraí, vamos botar o hino. Peraí, vamos botar o hino. Falta pro hino. Falta pro hino. Peraí, vamos botar o hino. Peraí. Peraí, vamos botar o hino. 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 Lula de novo. Vai botar o hino de novo. Vamos botar o hino de novo. Olha o River Plate. Não, começou o jogo, né? Não, começou por ali. Vamos lá. Bora, vai de novo aqui. Olha a equipe do River Plate. Olha a equipe do River Plate. Olha a bola, Boca Juniors. Boca Juniors. Go contra. Go do River Plate. Go contra. Go contra. Tsta. 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 Tchau. Tchau. Ah não, foi na... Foi tiro de meta. O juiz confirmou o tiro de meta. Ah, não sei porquê. Não sei porquê. Quando eu falo alto, minha voz sai baixa no vídeo. Olha, a equipe do River Plate não está aqui. Olha, tira, bora. Olha a equipe do Boca Juniors e o juiz a falta para não ser... Falta. Ah não, segui o jogo. Segui o jogo para fora. É do River Plate a bola. Bola do River Plate. Estamos quase no fim do primeiro tempo. Tchau. 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 Gol do Boca Juniors, é gol do Boca Juniors, solta o grito a torcida. Gol do Boca Juniors, vamos pausar, vou deixar errar. Gol do Boca Juniors, solta o grito a torcida. Ok, voltamos. Olha a equipe do River Plate no ataque. A equipe do River Plate vai jogar a bola. Vou jogar a bola um pouquinho aqui para dar uma rima. Rima, vai, vai. Gol do Boca Juniors, solta o grito a torcida. River Plate! Tchau, tchau. Bola pro meio de campo Bola pro meio de campo Bola do Boca Juniors E a bola já manda pra frente Já toca a bola A equipe do Boca Juniors Olha a equipe do Boca Juniors Vai mandar a bola A equipe do Boca Juniors Tira a bola Olha a equipe do River Plate Olha a equipe do River Plate Nominando a bola Tira Sapão recupera a bola Olha o Sapão Vai jogar o Moreninho Tira Joga a bola Tira a equipe do Boca Juniors Fim de primeiro tempo Fim de primeiro tempo Jogadores vão para o vestiário Já já voltamos paulPor Tira Pai Tira Todos Manos Tira 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 Tchau, tchau! Olha a bola do River Plate Olha o River Plate no ataque Olha o River Plate, gol Gol do River Plate River Plate vira o jogo Gol do River Plate E a bola volta, rola a bola do River Plate E a bola volta, rola a bola Gol do River Plate Minha bola volta a rolar o River Plate. 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 A bola vai na trave Vamos ver se vai entrar Por que lado, fim de jogo